Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Paz e bem a todas as emissoras da Rádio Vintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo. Hoje no Evangelho de Lucas capítulo três versículo quinze e dezesseis e versículo vinte e um e vinte e dois. Domingo treze de janeiro de dois mil e dezenove. Que a graça e a paz divina vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia de Deus para todos nós. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa de todos e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior e mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarar as coreias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pompa. E do céu veio uma voz que dizia, Tu és meu Filho amado, em ti ponho toda a minha esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A plenitude da justiça. O batismo de João era uma imersão na água para purificação dos pecados e conversão dos corações, mudança de vida e transformação. No entanto, Jesus saiu da Galileia a fim de ser batizado por João no Rio Jordão, apesar de não precisar submeter-se a este ritual, pois nele não havia pecado algum. O que para os outros era sinal de arrependimento, para Jesus era a plenitude da justiça. Nos fala a Bíblia do peregrino, por isso Jesus quis batizar-se a fim de que se cumprisse toda a justiça de Deus. Jesus, que não tinha pecado, confirmou a sua filiação pela unção do Espírito Santo e, consequentemente, a nossa filiação junto a Deus Pai. Portanto, o batismo de João tem para nós o significado de justiça, que o Pai planejou nos conceder com o objetivo de que também nós tornássemos seus filhos e filhas amados. A filiação atesta pelo próprio Pai deve ser relacionada com a filiação humana. Com o batismo, sua morte na cruz e ressurreição, Jesus inaugurou para nós um novo tempo de justiça, graças. Somos filhos eleitos de Deus. Como batizados, passamos a ser filhos, deixamos de ser apenas criaturas de Deus para sermos filhos, assumir a santidade e a graça de Deus. No batismo de Jesus, nós encontramos a estrutura da Santíssima Trindade, a voz do Pai, a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba e o título de Filho de Deus amado. No nosso batismo, a voz do Pai se faz ouvir, revelando o seu grande amor por nós, quando nos concede o seu Espírito Santo e nos adota como filhos e filhas amados. No nosso batismo, também o Pai deu testemunho de seu amor por nós. Tu és meu filho e minha filha amada, que hoje vos gerei como novos filhos junto a Deus. Logo, somos irmãos de Jesus Cristo, adotado por causa da sua morte ressurreição. Não podemos ser pessoas abatidas nem deprimidas, pois somos o mesmo Espírito que está em Jesus, mora também em nosso coração, como o próprio Jesus disse, eu quero fazer morada em vosso coração. Se verdadeiramente nós apossarmos dessa graça da filiação, com certeza não teremos nenhuma dúvida de que somos filhos e filhas apreciados por Deus que nos olha com carinho e está atento às nossas necessidades e nos escolheu e nos chamou um dia pelo nome para que nós assumíssemos o seu projeto de salvação, seu projeto redentor. Cabe a cada um de nós cumprir com o batismo quando nos diz no batismo sacerdócio seu régio, nação santa e profeta de Deus. Devemos ser os portadores da boa nova de Deus a todas as comunidades. Você tem consequência da grande graça que recebeu do batismo? Você também se considera um filho ou uma filha amada de Deus, pai? Porém, um pouquinho para escutar a voz que vem do céu apresentando você como o mundo, como filho e filho amado de Deus. Essa foi a vontade do pai. Você acredita nisso? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao seu José Facu. Amém. 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 Amém.